Na tarde de ontem, no sítio Taboca, dona rural da cidade de Itacoarana, um homem invadiu um bar e tentou matar sua ex-companheira, efetuando alguns disparos de arma de fogo. No momento do fato, a sua ex-companheira conseguiu se desviar dos tiros. Alguns disparos atingiram sua amiga, que estava no local, e o dono do bar. Após os disparos, o autor fugiu. A polícia militar foi acionada, fez buscas na região, mas não localizou o indivíduo. Foram até a casa do autor do fato, e lá sua atual companheira entregou uma arma de fogo que pertence ao mesmo. E agora, o delegado titulado da Itacoarana baixará a inquérito para apurar o fato, e conclui o inquérito o quanto antes.